Há alguns valores que fazem com que a sociedade não apenas se irrite, mas às vezes até persiga a gente. E é por isso que Deus vai ter que julgar a terra, não porque o inimigo vai nos perseguir, mas porque esses valores quebram o sentido do que significa ser humano na terra. O mundo tem um sistema de valores e o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, confronta esse sistema de valores do mundo. Isso fica muito forte quando a gente estuda o livro do Apocalipse. Do capítulo 14 do Apocalipse até o capítulo 20, vai aparecer no cenário algumas figuras muito estranhas. Vai aparecer uma prostituta que monta uma besta vermelha, aparece uma outra besta, um animal, uma fera devoradora, que alicia as nações contra Deus, aparece uma série de figuras assim, que a gente vê aqui dizendo, bom, que negócio é esse, que complicado é. Mas é muito interessante que quando a gente olha para estas figuras, a gente vai entender como o testemunho de Jesus se torna profético no tempo em que nós vivemos. E é isso que eu queria olhar com vocês. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, e você vai começar a entender esse processo. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 6. Apocalipse 14, verso 6. E então vi outro anjo que voava pelo céu, e tinha na mão o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia que fez todas as nações de beberem o vinho do vinho da fúria da sua prostituição. O livro do Apocalipse usa duas figuras para mostrar um dos valores do mundo que entram em conflito com a igreja de Jesus e com os servos de Deus. Duas figuras. A primeira figura é a grande prostituta que está no capítulo 17. E a outra figura é essa que está aqui, a Babilônia, que vai aparecer no capítulo 14, vai aparecer no capítulo 16, vai aparecer no capítulo 18. Estas duas figuras nos ensinam que há certos valores que estão em constante conflito com o reino de Deus. E que a pregação do evangélico, como espírito da profecia, revela o juízo de Deus temporal e eterno sobre esses valores. Por isso, é missão profética nossa, como povo de Deus, como parte integrante do testemunho de Jesus, confrontar estes valores de uma sociedade corrompida. Esta santa ousadia revela a nossa fidelidade. E é interessante que o livro do Apocalipse sempre vai revelar essas coisas através de figuras. E a fidelidade dos crentes é revelada, representada no Apocalipse, pelas roupas que nós vestimos. Você lembra quais são as roupas que a gente vai ganhar do Senhor? Você lembra como vai ser? Como é que é? Roupa de linho, fino, branco, reluzente. É isso que está lá. E olha só o que a Bíblia fala sobre o significado das roupas. Não é importante se eu vou ter uma toga grande, não. O que está por trás desses símbolos é que é importante. Olha o que diz o Apocalipse 19, versículo 8. Diz assim, para vestir-se foi lhe dado o linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Sabe com o que a gente se reveste? A gente se reveste com uma vida bonita aos olhos de Deus e que se contrapõe a alguns valores que o mundo diz que estão corretos ou são bons. E na medida que a gente está fazendo isso, a gente se torna a voz profética de Deus nessa terra. Que não apenas anuncia e fala, mas vive de uma maneira que confronta esse mundo. Uma das coisas que você, se já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, está enfrentando, é que os teus valores não vão bater com os valores das pessoas que convivem com você. Aquilo que parece normal para muita gente, não é normal para você. A maneira de falar, a maneira de viver, a maneira de lidar com as pessoas, a maneira de pagar as contas ou não pagá-las. Está entendendo? E é muito estranho, porque todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim, é bobo, rapaz, assim não funciona, não é desse jeito. Mas cada vez que você está fazendo isso, o Senhor está vestindo você com a roupa dEle. Está entendendo? E de alguma maneira, a nossa vestimenta entra em confronto com os valores desse mundo, o nosso jeito de viver. É por isso que o capítulo 4 do livro de Efésios, em diante, até o final do capítulo 6, ele vai falar que nós temos que nos vestirmos da santidade de Deus. Ele vai falar como é que essa roupa se é apropriada dentro de nós. Só que quando a gente vive isso, quando a gente vive aquilo que Romanos 12, verso 2 está ensinando, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar, a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Quando a gente vive isso, de alguma maneira a gente incomoda. De alguma maneira a gente não faz bem. As pessoas se irritam com a gente. É estranho, não é? Não é estranho isso? Mas é isso que acontece. Porque de alguma maneira, só o teu jeito de viver incomoda. Porque o Espírito de Deus, como o Espírito da profecia, diz, olha, esse teu jeito não é tão bom. E cada vez que você está vivendo, você não está nem falando. Você está vivendo, você está confrontando. Você é louco, para com isso. Está entendendo? Eu me lembro de uma jovem, foi minha ovelha, muitos anos atrás, ela estava fazendo o seu doutorado, e naquele momento eu estava em um grupo de estudo, discutindo, e ela disse que era virgem. E o grupo dela caiu na garra calhada, e começaram a fazer piada, porque ela era virgem. E num dado momento ela disse assim, olha, vocês falam tanto em liberdade, vocês falam tanto em respeitar os outros, por que vocês não me dão o direito de guardar a minha virgindade para o meu marido, para o homem que um dia eu vou dividir a minha vida? Por que vocês não me dão a mesma liberdade que vocês pedem? Está entendendo? A gente quando vive o Evangelho, sem falar nada, quanto mais falando, a gente confronta. Mas a Bíblia diz que isso é a manifestação do Espírito da profecia. De alguma maneira o Espírito de Deus está trabalhando nessa hora, naquele coração, e aquela pessoa que hoje está irritada, de alguma maneira, em algum momento vai ser tocada, porque lá no fundo do coração, ele sabe que precisa de algo diferente, que só a graça de Deus vai dar. Agora, há alguns valores que fazem com que a sociedade não apenas se irrite, mas às vezes até persiga a gente. e é por isso que Deus vai ter que julgar a terra, não porque o inimigo vai nos perseguir, mas porque esses valores quebram o sentido do que significa ser humano na terra. E é por isso que Apocalipse 18 vai falar muito claramente sobre essa prostituta, que é a cidade, esses dois modelos são a mesma coisa, ele está dizendo das mesmas coisas, dos mesmos problemas, e queridos, isso aqui que eu vou falar não parece tão ruim, mas que a gente vive isso todo dia, toda hora, em todo lugar, mas faz parte de um plano e do inimigo, para que não haja lugar para pessoas no mundo. Olha só o que a Bíblia diz no capítulo 18 de Apocalipse, a partir do verso 11, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, da queda da prostituta, da queda da cidade de Babilônia, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro, peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra, perfumes, vinho, azeite de oliva, farinha fina de trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, corpos e almas de seres humanos. Uau! O que a Bíblia está tentando dizer? Quer dizer que é pecado a gente comprar e vender? Não! O que está dizendo para a gente é que a filosofia que vai bater de frente com o espírito da profecia, que é o testemunho de Jesus, é aquele pensamento de que o que importa é a economia de mercado. Se há mercado, então não importa se é bom ou mal, se constrói ou destrói, tanto faz, mesmo que esteja em jogo o corpo ou a alma das pessoas, o que vale é a grana, gente. Sabe por quê? Alguns países estão liberando a maconha? Não é porque as drogas não são problema nessa terra e quem tem problema com drogas sabe que a maconha é o primeiro passo para as drogas mais pesadas? É porque a economia de mercado diz que a gente vai ganhar dinheiro. E se a gente ganhar dinheiro com a desgraça dos outros, o problema é dos outros. Você está entendendo? Você sabe por quê 30% das pessoas na África estão morrendo de AIDS? Por quê? se a gente não vender o coquetel ao preço de mercado, ele vai desvalorizar e a gente vai perder dinheiro. Sabe por que o Brasil consegue oferecer o coquetel para todo mundo que tem AIDS? Porque eles usaram a mesma lei americana aqui no Brasil, que diz quando existe uma situação de emergência nacional, de segurança nacional, seja de saúde, seja o que for, o governo tem o direito de quebrar a patente de qualquer laboratório do mundo e produzir o medicamento para salvar o seu cidadão. Só que essa lei vale nos Estados Unidos e não vale em nenhum outro lugar do mundo. Então, quando o Brasil copiou exatamente o texto dessa lei, um ministro nosso da saúde disse, ou você muda o preço, nós vamos quebrar a patente, eles mudaram o preço e o Brasil tem a um preço diferenciado do mundo inteiro, aquilo que é é o coquetel da AIDS. Você está entendendo o que eu estou falando? O que a Bíblia está dizendo é que tem dentro da mentalidade da sociedade, um tipo de sentimento de fazer o homem virar uma coisa. O corpo dele, a alma dele não vale nada. O que vale é a economia de mercado. E é por isso que quando cair essa filosofia diante da glória de Deus, diante da intervenção de Deus, os comerciantes vão chorar. Porque essa economia não vai funcionar. Porque nem tudo na vida é uma questão de negócio, de grana, de posição e de poder. Nós fomos chamados por Deus para pregar profeticamente a salvação, afirmando que tanto o corpo como a alma humana valem muito mais do que qualquer coisa. Agora, queridos, eu estou inserido nessa sociedade e você está inserido nessa sociedade. E eu não consigo estar alheio a esse tipo de pressão todo dia, mas eu posso olhar as pessoas e valorizá-las mais do que as coisas. e reconhecer que o corpo e a alma delas valem mais do que qualquer outra coisa. E quando a gente faz isso em nome de Jesus, a gente se torna o espírito da profecia agindo nessa terra e vai incomodar. Esse tipo de discurso incomoda. Porque vai contra. E é por isso que a Bíblia vai dizer que muitos crentes verdadeiros nesses tempos do final serão perseguidos. A Bíblia diz em Apocalipse 17,6 vi que a mulher que estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus quando a vi fiquei muito admirado. Capítulo 18, verso 20 Celebrem o que se deu com ela. Ó céu, celebrem, ó santos, apóstolos e profetas. Deus a julgou retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. E Apocalipse 19,2 Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição e ele cobrou dela o sangue dos seus servos. É por isso que toda vez que um avivamento vem sobre a terra, há tremendas mudanças sociais. pois a pregação do evangelho como espírito da profecia confronta os valores de uma sociedade prostituída pela corrupção e que não se importa nem com o corpo nem com a alma das pessoas à sua volta. Por isso como profetas precisamos manifestar o poder de Deus que confronta os valores deção e transformação dessas vidas. E aí aquilo que era aparentemente espírito de luz vira um demônio rosnando no chão que tem que ser expulsa em nome de Jesus. E todo mundo vai vendo as transformações do poder de Deus. Aquele cara que era assim mudou porque Jesus foi lá e arrancou. E aí a profecia revelada na vida no testemunho na pregação na autoridade do evangelho confronta isso. É interessante que quando a gente anuncia o evangelho a gente revela o engano dos demônios a gente mostra que falsos profetas se disfarçam em anjos de luz no meio do nosso povo e que até sacrifícios humanos quer sejam em rituais quer sejam pelos desvalores que permeiam a busca de poder começam a ser denunciados. Eu não sei se você viu a semana passada uma notícia de uma mulher uma moça que queria sair de um culto e foi assassinada que raio de culto é esse? Quando nós pregamos a palavra nós promovemos libertação e quando pregamos a palavra fazemos distinção entre o que é de Deus e o que não é de Deus eu acho tremendo porque a Bíblia vai mostrar para a gente que isso não é apenas uma questão teórica não é apenas uma questão filosófica olha a Bíblia diz isso vou comprovar para você que eu estou certo não é demonstração de graça e poder você lembra dos magos do Egito e eles vão disputando com Moisés e as pragas do Egito vão se intensificando até que chega um determinado momento que diz faraó diz para os magos do Egito olha porque que vocês não conseguiram imitar o mesmo poder manifesto na vida de Moisés e aí então os magos vão dizer assim porque esse aí é o dedo de Deus queridos quando a gente começa a viver o evangelho pregar o evangelho com ousadia o dedo de Deus se revela na terra eu acho incrível quando o apóstolo Paulo está na ilha de Chipre não é e tem lá um assessor de Sérgio Paulo governador eu acho interessante porque geralmente esse povo não é tem assessores assim você já viu tem uns então está lá Bar Jesus que é o assessor de de Sérgio Paulo e de repente Paulo está falando e ele está se contrapondo porque ele é o assessor ele está lá ele é um bruxo e de repente o apóstolo Paulo espírito da profecia no testemunho do evangelho ele é cheio do espírito e parece um negócio doido gente que coisa maluca ele diz assim Obar Jesus fica cego em nome de Jesus agora e o homem ficou ceguinho temporariamente ele ficou ceguinho tinha que ser carregado e diz assim sabe Sérgio Paulo porque eu estou fazendo isso porque isso aqui é um demônio que está falando não tem nada de bom para a tua vida é o dedo de Deus se revelando toda vez que a gente testemunha toda vez que você prega o evangelho toda vez que você ora por alguém toda vez que você vive a vida cristã com inteireza você faz parte do espírito da profecia que está agindo nessa terra você é o dedo de Deus que está aqui fazendo diferença pastor mas será que vai mudar essa sociedade a bíblia diz que em determinados lugares a sociedade muda porque a interferência é tão tremenda que o inimigo bate em retirado mas vai chegar um dia em que toda essa terra vai estar controlada e Jesus vai vir mas não significa que vai ser retirado o espírito da profecia dessa terra até a volta do sangue a Jesus e enquanto ele não volta ele me deu uma missão eu estou aqui para isso eu estou aqui para isso para dizer não é assim e queridos se vem um avivamento nessa terra se vem um avivamento em Curitiba se vem um avivamento no Brasil não é para tudo ficar do jeito que estava não queridos é para a gente se levantar e fazer diferença nessa terra e quando fizermos diferença o dedo de Deus se manifesta agora tem um preço você vai ser amado aqui nesse lugar porque as forças que estão agindo estão sendo desmascaradas termino voltando para o nosso texto Apocalipse 19 10 e então caí aos seus pés para adorá-lo mas ele me disse não faça isso sou servo como você e como seus irmãos que se mantém fiéis ao testemunho de Jesus adore a Deus o testemunho de Jesus é o espírito da profecia eu acho tremendo e queria voltar para esse texto para a gente concluir porque o anjo que está revelando o apocalipse para João faz questão de afirmar para João o apóstolo que o espírito da profecia nunca permitiria nem permitirá que alguém adore outro ser celestial a não ser Deus na expressão maravilhosa da sua trindade e é por isso que o espírito da profecia sempre sempre vai abominar a idolatria por isso a pregação de Jesus vai ser o espírito que diz olha para cima você tem um redentor olha para cima que você tem uma esperança olha para cima porque ainda que muita gente nessa terra imagine que você é mercadoria que não vale nada que dá para descartar como se fosse uma coisa ou que coloca um preço para você e que vende o teu corpo que vende a tua alma com a maior cara de pau alguém que tomou o seu lugar na cruz do calvário por você que te ama a ponto de descer do seu céu e tomar o teu lugar lá na cruz descer ao Hades tirar das mãos de Satanás as chaves da morte do inferno ressuscitar e dizer tenho algo novo para você se esse mundo diz que você não vale nada que você não presta que não tem lugar e se quem sabe dentro da tua estrutura familiar você já foi abusado por alguém que devia te proteger e te defender ou se foi rejeitado por alguém que devia te amar alguém que está dizendo filho tem esperança porque eu morri na cruz por você e eu quero te dar uma nova vida que não é uma utopia mas é um nascer do Espírito dentro de você para mostrar que você é precioso aos meus olhos e se alguém te escravizou e se o inimigo te aprisionou e você está preso por tantas coisas esse mesmo Senhor diz assim sou poderoso para quebrar qualquer corrente e todo o Espírito que lhe aprisiona vai ser expulso em nome de Jesus é assim que funciona e essa é a mensagem do Evangelho nós não somos a igreja nem o povo que vai ensinar você a controlar Deus Deus é Deus querido mas nós vamos ser o povo mais feliz da terra quando a gente se submete debaixo da potente mão de Deus porque Ele a seu tempo nos ergue nas suas mãos é isso a gente está andando no contramão da história aleluia porque homens que andaram na contramão da história e escreveram a história e nós estamos entre aqueles que vão escrever uma história diferente nessa terra da graça de Deus do amor de Deus da visão do reino queridos o Espírito da profecia está aqui porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia que está falando com a gente por isso nessa noite eu quero orar com você a gente aprendeu hoje de manhã que quando a gente está anunciando o evangelho algo de Deus acontece e que não são as palavras de um pregador que convencem ou tocam o coração mas Jesus vai lá e trabalha dentro do coração ele diz olha você não precisa ser assim você não precisa viver desse jeito eu tenho algo melhor para você que é a minha graça e queridos não é a ideologia que vai fazer isso nem vai ser esse lugar nem esse pastor quem sou eu se não for a graça de Jesus na minha vida eu estou perdido mas aquele que está ouvindo as nossas orações é aquele que nos abençoa aquele que morreu na cruz é aquele que quer visitar você ele quer derramar sobre você o seu Espírito Santo para você ser parte do Espírito da profecia nessa terra hoje eu quero orar por pessoas que se sentem carentes pastor estou quebrado estou arrebentado o que o senhor falou tem a ver com a minha vida porque eu me sinto assim nesse mundo Jesus veio aqui hoje para dizer para você ele tem um plano para a tua vida que é benção mas você não vai aprender a controlá-lo porque quem pode controlar o Todo-Poderoso o Senhor dos Senhores o Rei dos Reis se você ler lá o livro do Apocalipse você vai ver no capítulo 19 que esse é o nome de Jesus que está escrito Senhor dos Senhores e Rei dos Reis a gente só pode se colocar debaixo das mãos dele mas ele te ama e se os líderes desse mundo querem usar você Jesus não quer usar você Jesus quer abençoar você se a sociedade diz que a gente é uma relação só de troca eu quero dizer que existe um amor imensurável de Deus que quer trabalhar na tua vida a restauração pegar os caquinhos quebrados as feridas e dizer filho você é precioso para mim eu tenho algo novo para fazer na tua vida essas filosofias não fazem parte do jeito de Deus o jeito de Deus é graça misericórdia e perdão até o dia do juízo naquele dia a oportunidade cessa e é por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria porque estas coisas que regem o mundo e que regem a nossa vida serão julgadas um dia se o Espírito de Deus estiver tocando o seu coração e você é essa pessoa que precisa da graça que precisa da intervenção do Espírito se a tua casa é a casa que precisa de libertação se a tua alma é a alma que está doída quebrada machucada arrebentada e que precisa ser tratada pelo Espírito eu queria orar por você hoje e queria colocar a tua vida nas mãos daquele que é todo poderoso e quero dizer francamente eu não tenho poder eu não tenho as soluções quem sou eu eu sou de carne e osso que nem você mas aquele que vai ouvir a nossa oração Jesus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder dele que em nós opera Efésios 3 20 e esse senhor vai derramar o Espírito Santo sobre você e ele vai convocar você para fazer parte de um santo movimento onde o Espírito da profecia revelado no testemunho de Jesus se espalha nessa terra se você quer isso para a tua vida se você quer isso para a tua casa se a tua família está precisando disso dá um cutucão para quem está aí do teu lado teu marido tua esposa teu filho e vem para cá a gente vai orar juntos tá nós vamos orar juntos aqui não é esse o tipo de mundo que eu quero viver é esse o tipo de mundo que você quer viver não o novo mundo começa aqui daqui vai para a minha casa tá da minha casa vai para o meu círculo da família depois vai para a minha área de influência então a gente vai dar um passo de cada vez primeira coisa a gente vai pedir que essa mudança aconteça aqui dentro que haja transformação perdão que as dores da alma tua alma foi negociada teu corpo foi negociado você foi alvo de tanta coisa Jesus eu sou uma ovelhinha sem pastor que está precisando da tua graça entra na minha vida entra na minha vida entra na minha história cura as minhas feridas é isso que a gente vai pedir e eu não vou tentar controlar o Senhor que não é assim que funciona já tentei a minha vida toda eu vou me render ao Senhor você concorda com isso? eu vou me render eu quero aprender a viver do teu jeito essa vai ser a primeira oração que a gente vai fazer posso orar assim? você vai concordar com essa oração? tá? depois eu vou orar pela tua casa porque a tua casa tem que ser abençoada por Deus a Bíblia diz que se tem um homem de paz na casa uma mulher de paz na casa se você esse homem de paz se você essa mulher de paz a paz que Deus derrama nessa casa não volta fica lá você tá entendendo? por isso que começa com a gente e você vai ser o instrumento da paz de Jesus nessa casa eu não sei quanto tempo vai demorar porque a gente tá lidando com outras pessoas que tem as mesmas lutas do coração que não entendem talvez o que vai no teu mas entendem o que tá doendo no dele mas você vai ser o homem de paz a mulher de paz dentro dessa casa e nós vamos lutar em oração pedir a graça de Deus pedir a intervenção do Espírito a gente não se conforma com a vida medíocre e eu não tô falando de grana eu tô falando de vida interior de vida de felicidade de relacionamentos tá? é disso de graça de Deus Deus pode abençoar financeiramente? pode mas queridos não é isso não isso é faz parte do dia a dia da vida mas Deus Deus não tá preocupado que você fique rico você tá entendendo? Ele quer que você seja feliz isso ele tá preocupado você seja o melhor pai que existe o melhor mãe que existe o melhor filho que seja uma mulher ou um homem realizado ele vai te dar o que é necessário mas ele não tá prometendo que você vai ficar rico e às vezes ele vai ter que mexer nos teus valores posso orar por isso? tá entendendo? então vamos orar juntos Senhor Jesus eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos eu careço da tua misericórdia eu tô me sentindo uma ovelha sem pastor seja o Senhor o pastor da minha alma eu não quero te ensinar o que o Senhor tem que fazer nem controlar o Senhor quem sou eu pra controlar Deus? mas eu vim aqui me colocar debaixo das tuas mãos e dizer me toma nas tuas mãos eu quero me sentir teu filhinho tua filhinha amada eu quero me sentir protegido protegido do Senhor protegido do Senhor mas eu sei Senhor que tem coisas em mim que tem que mudar começa essa mudança dentro do meu coração começa essa mudança dentro da minha mente começa essa mudança nos meus relacionamentos começa essa mudança Senhor nos meus valores me ajuda a prender do Senhor Pai algumas pessoas estão aqui estão feridas tá doendo muito tá doendo muito Senhor e eu quero te pedir agora vem com o poder do teu espírito e cura a alma dessas pessoas ó Pai eu não tenho poder pra fazer isso mas o Senhor tem e eu quero te pedir Senhor que o Senhor comece a derramar do teu amor de uma maneira tão tremenda tão tremenda tão tremenda que seja quase visível quase material veio derramar do teu amor sobre essas vidas e que esse amor desça a profundidade das dores da alma pra serem curadas e onde Senhor eles precisam ofertar perdão porque eles não podem carregar essa dívida pro resto da vida ela é impagável que o amor do Senhor esteja lá pra trabalhar esse perdão dentro do coração ó Pai tem algumas pessoas que Satanás tem fustigado aqui oprimidos alguns até possessos alguns escravizados pelo inimigo a tua palavra nos diz que toda autoridade foi lidada no céu e na terra a tua palavra nos diz que a pregação do evangelho seria autenticada pelos sinais que seguiriam a proclamação e eu quero te pedir que nesta hora um sinal do Senhor venha que essas pessoas sejam livres no poder do nome de Jesus e que todo poder das trevas que aflige amedronta escraviza hostiliza seja agora quebrado e expulso em nome de Jesus e que venha sobre essas vidas graça misericórdia amor paz e bênção ó Pai nós falamos aqui Senhor que íamos orar pela nossa casa Pai que essas casas sejam benditas do Senhor ó Pai tu nos prometeste que houvesse um homem de paz uma mulher de paz naquela casa a paz do Senhor ficaria naquela casa ó Pai tu nos dissesse que sempre que chegássemos a um lugar a uma casa que nós anunciássemos que nós desejássemos que nós deixássemos a paz do Senhor Jesus então Pai derrama da paz do Senhor Jesus nessas casas e que essa paz comece a inundar o coração dessas vidas e através deles Senhor se manifeste em toda casa e eu sei que tem muita coisa para acontecer nessa casa porque existem outras vidas que precisam das mesmas graças mas Senhor que comece a semeadura da tua paz da tua alegria do teu amor e que o amor deles pelos seus queridos seja tão intenso que seja transformador derrama da tua paz Senhor Jesus começa essa obra faz essa obra porque ninguém ninguém pode fazer a não ser o Senhor quem somos nós sem o Senhor tenha misericórdia de nós e Senhor que o Espírito da profecia que é o testemunho de Jesus se revele nessas vidas é aquilo que oramos em nome de Cristo amém e amém que o Espírito